É outra dívida. É ali em sumida. Você conhece, Letícia, a ali em sumida? É, desse jeito. Eu tava trabalhando, mas tudo bem. Aí pro povo é ali em sumida. Tá vendo? Bora, Renato. Um homem ainda não identificado, foi baleado da cabeça e no peito na noite de ontem, lá na Vila Paraíso, próximo ao Kaique do Promorá. Ele tava praticando assalto com compasso em uma moto, usando um revólver calibre 32. E aí acabou trocando tiros com um desconhecido e foi baleado na cabeça e no tórax. O Ivan Lima vai contar pra gente. Fernando Carvalho do Nascimento, o Japão, foi morto após uma pessoa não identificada reagir a um assalto, alvejando o Japão, que foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital de Urgência e Emergência de Teresina, o H.O.T., que morreu ao dar entrada no hospital. Os policiais foram apresentar o material apreendido na cena do crime, uma moto roubada e um revólver, usado por Fernando, no assalto, onde duas mulheres foram vítimas à dupla. O outro, compassa, mesmo ferido, conseguiu fugir. tentou assaltar e uma pessoa passou e reagiu. E aí um foi vejado e fugiu e o outro foi para o H.O.T., gravemente ferido, mas veio a óbito. Roubado e uma arma calibre 32. Fernando já era conhecido das autoridades. Ele respondia por furtos e homicídio. O DHPP vai investigar o caso. após a liberação do corpo no hospital, ele foi levado para o IML. Que loucura, viu? É, o mundo aí da bandidagem, ele tem vida curta, né, Renato? Acaba realmente nessa situação aí. É, o mundo aí.